Fala gente, estamos aqui na Guilhermina para conhecer o apartamento agora que o proprietário não tem só esse, tem outros e a ideia dele é apartamento para alocação de temporada dá uma olhada, eu vou virar a câmera aqui então a gente já inicia aqui na Sacada Gourmet o apartamento tem mobília simples, a ideia aqui não é moradia então é um apartamento que está com bastante locomoção aqui em relação aos móveis você vê que os móveis são mais para uso do dia a dia mesmo de pessoas que vêm esporadicamente então uma sala ampla são dois espaços aqui, sala de jantar, sala de estar a gente tem um hall ainda que dá acesso aos quartos e ao banheiro social cozinha americana uma entrada que dá para você colocar um aparador fazer uma entrada bem legal e os móveis da cozinha no mesmo formato também cozinha, área de serviço e acesso à sacada também pela cozinha você vê que tem poucos móveis aqui no apartamento poucos armários, até na cozinha aqui as paredes não foram nem furadas a ideia é que é justamente locação de temporada espaço aqui, tanque e máquina aqui é o ar-condicionado da sala sacada gourmet novamente vamos fazer uma vista, uma 360 aqui aqui ó, para você ver a vista ali é frente rua a visão da sala vindo pela sacada nada para fazer no apartamento fica o ar-condicionado, esses móveis se você está pensando em investir aqui para a temporada essa é uma boa opção não para desalugar desse apartamento as meninas da limpeza que vêm aqui fazer a limpeza após cada locação fala que vêm quatro, três vezes na semana aqui, banheiro social já com box uma pia bem legal o primeiro dormitório aqui são três camas a beliche mais uma cama de baixo um espaço bem bacana bastante ventilado o apartamento uma iluminação boa também e o segundo quarto e esse é o segundo dormitório que é a suíte muito importante para você ver que é um prédio moderno a fachada do apartamento vocês vão ver agora é muito bonito edifício Wiger acender a luz aqui para ficar bonitão o banheiro e aqui é o banheiro da suíte uma extensão bem bacana aqui em relação à metragem também muito fácil de organizar se você quiser fazer um planejado aqui por ser bem quadradinho bem organizado a distribuição desse apartamento é muito fácil de imobiliar bem conhecer essa opção você não vai se arrepender fica agora com as imagens do lazer que o prédio tem para você ver como o prédio é novinho esse aqui é o salão de festas acondicionado modelo muito moderno bem aconchegante ali dá acesso a copa aqui uma vista bem ampla aberta aqui da pracinha praça das américas para de lazer no rooftop topo do prédio enquanto está fazendo os crepes que legal abertura para passagem aqui tanto das carnes de churrasqueira também ou então dos pratos quentes com essa vista muito bacana na Guilhermina aqui a gente está no espaço de jogos olha que bacana você com seus amigos vem tirar aqui um lazer um dia de chuva na praia vocês tem esse espaço aqui ó pra se divertir pra brincar os filhos quando vem aqui com os primos então sala infantil adulto e aqui a brinquedoteca já com acesso aqui também pra academia do prédio estrutura perfeita a gente vai ver a piscina agora pra você que quer ter um espaço aqui pra lazer e descanso na Guilhermina vindo aqui pra área de lazer externa a gente tem salma acessa o elevador aqui a piscina e no rooftop pensa se não é perfeito se não vale a pena você vir conhecer olha a visão que a gente tem do mar com um belo espaço aqui pra você se divertir tomar um sol uma piscina em L com uma raia até bacana pra você poder fazer aqui seu exercício nadar edifício Viguer prédio novo recém entregue uma vista muito bacana localização perfeita e é importante pra você que gosta dos vídeos sempre tá acompanhando as novidades clica no joinha compartilha comenta aí o que você achou do prédio vê se eu gostei e não gostei porque ajuda bastante o canal a gente trazer novas opções pra você e não gostei do prédio